Filipe Luiz chegando agora aqui. Filipe, aqui, aqui. Bom, mais uma final que o Flamengo chega e a gente também não pode deixar, já que você tá aqui aproveitando o momento, falar da sua atuação, né? Mais uma grande atuação sua. Um processo até mesmo da comissão técnica e do departamento médico de você ser poupado em alguns jogos justamente pra você ter a sua melhor forma física. Queria que você pudesse falar sobre esse momento porque no início do ano, muitas vezes criticado e agora você também chega numa final e recuperado, né? Fisicamente, você tá bem fisicamente no seu melhor futebol. Bem, me sinto muito bem. Obrigado primeiro pelo elogio, né? Não é sempre que a gente escuta e me sinto muito feliz. Num grande momento, seja fisicamente, seja mentalmente, dentro do campo, com os meus companheiros. Porém, não só o fato de ser poupado, eu não vejo isso. Eu vejo como um cara que tá concorrendo pela vaga, que tá vindo forte e que tá me dando trabalho, né? E isso não é poupado. É um outro jogador que também tá merecendo jogar, que é o caso do Ayrton. Então, essa concorrência faz com que os dois cresçam, né? A gente vê, eu já vi ele fazer grandes atuações cada vez que jogou, e isso me exige estar cada vez melhor, né? E, com certeza, um jogador da minha idade, 37 anos, jogando a cada três dias, a gente já sabe que o meu corpo, a fatura chega, né? Então, nesse momento, com essa metodologia do Dorival e a concorrência interna que ela existe, tá fazendo com que, tanto fisicamente, como os dois jogadores também estejam crescendo na parte técnica de campo, né? Então, como eu falei, me sinto muito bem, num momento muito feliz do time, mais uma final. E, acreditem, não é fácil. Não é fácil chegar e estamos preparadíssimos para o que vem pela frente. Mas você chega um pouquinho para frente? Sim, desculpa. Filipe, essa geração, né? Vocês conquistaram quase tudo. E a Copa do Brasil é um título que ainda não veio. Vocês confirmaram agora a vaga na final da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse significado também, de também tentar buscar essa Copa do Brasil. É uma competição muito especial, muito especial. Eu vi, quando eu era pequeno, o Criciúma ser campeão. E torci muito o time de Santa Catarina, eu sou de lá, e sempre quis conquistá-la, né? E quando eu consegui vestir a camisa do time do meu coração, que é o Flamengo, sempre tive a oportunidade de chegar, mas nunca de chegar numa final. No ano passado, no semifinal, ou no outro ano, nos pênaltis para o Atlético Paranaense. E sempre com uma dificuldade de chegar, mas esse ano estamos aí, vivos. Muito complicado vai ser a final, não tenho dúvida disso, mas a gente chega num momento onde a gente se sente muito bem, preparado, né? Já vivemos momentos difíceis, onde isso nos criou essa casca para poder enfrentar essas decisões que são tão importantes para a gente. O fato de chegar numa final de Copa do Brasil e poder ser campeão, é mais uma vez a oportunidade de escrever o nome da história desse clube gigante e aí ninguém mais apaga. Ninguém mais apaga um jogador que é campeão com essa camisa, né? E eu me sinto privilegiado por poder estar vivendo isso. Felipe, por favor, você no começo da temporada, né, atuando com o Paulo Souza, que é o seu rendimento questionado. Daí foi um esquema, a estratégia do Dorival, você conseguiu voltar a jogar em plena forma, a gente tem visto a cada jogo o seu empanto. E com a lesão do Arana, chegou a se falar o seu nome na seleção. Os olhos ainda brilham em pensar nessa possibilidade? Então, com o Paulo Souza, eu fiz grandes jogos, grandes jogos. É injusto falar que eu realmente fui criticado, fiz alguns jogos ruins, bem abaixo. E eu mesmo sou o primeiro que me cobra, porém, eu fiz um dos meus melhores jogos com a camisa do Flamengo aqui, final da Supercopa. E sou muito orgulhoso do que eu vivi naquele momento também com ele, né? Porém, foram momentos difíceis onde a gente teve um começo muito ruim de brasileiro e isso acabou que hoje a gente está pagando o preço, né? E nesse brasileiro a gente está bem atrás. Mas, como eu falei antes aqui para a sua companheira, o fato de poder estar com essa metodologia, com o Ayrton, vindo, crescendo cada vez mais, isso está me dando, fazendo crescer também e está me dando esse descanso físico que meu corpo precisa com a idade que eu tenho. E sobre a seleção brasileira, primeiro, é muito triste. Eu vivi o que o Arana viveu em 2010. Quebrei a perna, perdi a Copa do Mundo e é um momento assim onde eu me senti assim, sem chão. Não consegui entender, né? Por que que estava acontecendo aquilo. Um jogador desse nível, o que o Arana veio fazendo é um jogador garantido na Copa do Mundo praticamente, eu acredito que sim, e acabou perdendo a Copa do Mundo. É muito triste, eu falei com ele, mas eu tenho certeza que ele vai poder dar volta por cima. E quanto ao Tite, se ele quiser que eu seja europeiro, se ele quiser que eu ajude na fisiologia, na análise, qualquer coisa. Um jogador, eu, em 2019, foi o meu último jogo com a seleção. Aqui naquele vestiário ali, a gente foi campeão e eu dei um discurso, sabendo, reconhecendo a minha idade, 34 anos, eu estava acabando, eu ia fazer 34 anos e sei que não é fácil você vir com 34 anos para a seleção. E sabia que poderia acontecer de não ser mais convocado. Mas você nunca diz não para a seleção brasileira, em qualquer que sejam os aspectos. É o auge, é o que um jogador pode aspirar, o máximo que o jogador pode aspirar. E é a melhor seleção do mundo, chega como favorita e se ele quiser, como eu falei, em qualquer setor eu estou disponível para ele. É até de zagueiro improvisado, né? No sábado, a gente pôde perceber que o Ayrton estava jogando e teve um momento que o Dorival chama, o time, eu acho que foi na hora do tempo técnico, e você sai do banco ali e você vai conversar com o Ayrton. E você está falando muito do Ayrton, sobre a evolução dele, assim, o quão importante, assim, você mais experiente, ele mais jovem, o quão importante nessa relação dos dois, assim, o quanto você ajuda, não só ele como os jogadores mais jovens do elenco? Assim, obviamente que eu e ele somos jogadores bem diferentes, ele é um jogador muito rápido, e eu quase, quase, perto aí na velocidade, né? Mas não tão rápido como ele. E é um jogador que, quando você tem uma certa idade, e já aconteceu várias vezes comigo durante a minha carreira, eu já concorria pela posição com muitos companheiros. E um cara que foi no Atlético de Madrid, eu vi ele jogar e eu falava assim, acabou para mim, que era o Lucas Hernandes, ele começou a jogar e eu falei, acabou, acabou, me atropelou, não tinha como, não tinha como, no final eu acabei jogando, eu de lateral e de zagueiro, mas eu via que a força que ele tinha, jovem, fazia tudo certo, então, e eu sinto isso com o Ayrton também. Ele joga, eu falo, o momento do jogador, ele chega, né, os jovens eles começam a atropelar os mais velhos, porque eles vêm com mais força, mais velocidade, mais vontade e tudo mais, e aí eu não quero entregar meu posto assim, eu quero que ele arranque de mim, então eu cada vez, cada vez que eu entro no campo, eu dou o máximo também para ele ter que dar o máximo, e eu vou vender caro essa vaga, né, e aí isso faz com que os dois cresçam, mas, uma vez que ele entra no campo, eu quero ganhar, e aí eu ajudo ele ao máximo também, eu dou as minhas, os meus conselhos, que eu vejo, né, como lateral, que, como eu falei, são muitos jogos, e eu vivi quase todas as situações dentro do campo, e tento passar isso para ele, né, e esse jogo do Goiás, principalmente, era um jogo que exigia muito que fosse por mais por fora, e aí tentei falar isso para ele, e ele fez uma jogada linda, no final ele quase fez o gol, então é um jogador excelente, e tem muito futuro com essa camisa. Feliz, boa noite. Você falou sobre vender caro, vaga, cabe mais um ano do que ele produz no Flamengo? Fluminense, domingo às quatro da tarde. Valeu, Feliz. Valeu, valeu, Feliz. Fluminense, domingo às quatro da tarde. Fluminense, domingo às quatro da tarde.